Olá, começa agora o Fevale no Ar. No programa dessa semana falamos sobre o aniversário do curso de Design de Interiores e também vamos te mostrar como foi o quarto seminário Criança na Mídia. A partir de agora você fica bem informado sobre tudo o que acontece aqui na Universidade. Neste mês, um dos cursos da Fevale completa 5 anos e ele também tem nota máxima no MEC. Confira agora a programação de atividades para essa comemoração. Neste ano, o curso de Design de Interiores aqui da Fevale completa 5 anos e quem está conosco para trazer mais informações é a professora do curso, Adriana da Silva. Tudo bem, prof? Então, comenta um pouquinho sobre como é o curso aqui na Fevale. Bom, o curso de Design de Interiores é um curso bem abrangente, mas um curso com foco no aluno também, com foco nas possibilidades de trabalho, possibilidades que o mercado abre para o nosso aluno e por ser um curso muito rápido, é um curso de 2 anos e meio, a gente precisa ter essa preocupação, essa interação do aluno, como vai funcionar a vida dele profissionalmente depois que ele sai da universidade também. Então, é um curso que tem essa preocupação. E como que é o mercado de trabalho? O mercado de trabalho traz diversas possibilidades para o aluno. Ele pode trabalhar desde a interação com outros profissionais, como arquitetos, engenheiros, como lojas também que permitem esse trabalho, lojas de imobiliário, de complementos. Então, ele tem diversas possibilidades e não só focado em interiores comerciais, mas interiores para feiras, eventos. Todo esse lado comercial também são possibilidades que o nosso aluno também tem de trabalho. E é uma data muito especial, né? O que o curso aqui da Fevale tem de diferencial? Bom, esse ano o curso está comemorando 5 anos aqui, é um curso que tem nota 5, avaliação do MEC, é o único curso do Brasil que tem essa avaliação, dos poucos que tem essa avaliação. E a gente sempre está focando em trazer diversas oportunidades para o nosso aluno. Esse ano também a gente está trazendo a possibilidade dos alunos participarem de concurso. Nós temos duas alunas que foram selecionadas no concurso da DECA, estudos de banheiro da DECA. E a gente sempre traz essas oportunidades, procura inserir o nosso aluno, trazer visitas, oportunidades de contato com fornecedores, para que eles possam já ter essa interação, pensando lá na frente, depois de formados, nessa interação que eles vão ter com o mercado de trabalho. E ao longo do semestre, algumas atividades estão acontecendo. Para o final agora do semestre, quais atividades estão programadas? Sim, nós temos várias atividades, e agora encerrando esse semestre, a gente está com algumas atividades como palestras, visitas técnicas. E em especial no mês de novembro, nós vamos ter a apresentação desses trabalhos. Como eu falei anteriormente, foram dois trabalhos do curso que foram selecionados no concurso nacional da DECA. E as alunas que foram selecionadas vão estar apresentando seus trabalhos juntamente com uma palestra da DECA. E a gente vai fazer isso dentro de uma loja, na cidade de Novo Hamburgo, para que também os alunos possam trazer essa interação, participarem, conhecerem os produtos, e as alunas vão fazer a apresentação, podendo mostrar os produtos que elas especificaram nos projetos. Certo, prof. Muito obrigada pelas informações. E para quem se interessou no curso, as inscrições para o vestibular de verão aqui da Universidade estão abertas até o dia 11 de novembro. Não perca! Mais informações em fevale.br barra vestibular. Eu sou Giovanna Tezer, para a TV Fevale. Seguem abertas até o próximo dia 16 as inscrições para o vestibular de verão da Universidade Fevale. A prova acontece no dia 20 de novembro, no Campus 2 da instituição. Mais informações podem ser obtidas pelo site fevale.br barra vestibular. Poder debater sobre questões sociais, como direitos humanos e de gêneros, no âmbito da cultura infantil. Esse foi o principal objetivo do 4º Seminário Criança na Mídia. aqui na Fevale. Confira agora mais informações. Na última quarta-feira, aconteceu o 4º Seminário Criança na Mídia aqui na Universidade Fevale. O evento buscou problematizar a relação da criança com a mídia justamente no mês em que é comemorado o Dia da Criança. O seminário traz de novo esse ano esse novo enfoque que vai além da cultura do consumo. Ele tenta mesclar a questão da cultura do consumo com a sexualidade. E todo mês de outubro aqui na Fevale a gente fez uma ação bastante significativa, até eu diria impactante, talvez, que nós adesivamos 35 banheiros da universidade com frases que discutem, frases retiradas da mídia que denunciam a violência sexual contra a criança. Ele coloca a Fevale no cenário político, eu diria assim, de poder pensar o mês de outubro a Fevale parar para pensar a questão do consumo infantil. Eu acho que sobretudo porque a gente conseguiu mobilizar para organizar esse evento a bolsícias de iniciação científica, da extensão, aprimoramento científico, tínhamos alunos de mensagem e doutorado. Durante a tarde, três palestrantes debateram sobre a cultura do consumo, gênero e sexualidade infantil, trazendo exemplos de reportagens, jogos infantis e propagandas abusivas que usam a criança como personagem erótico e sedutor. Ele trata de um assunto extremamente relevante que é pensar as infâncias na contemporaneidade, pensar também nas questões midiáticas e pensar nas relações de gênero, como é que elas se constituem, quais são as expectativas em torno do masculino e feminino. O primeiro painel do seminário, durante a tarde, foi direcionado para professores da rede municipal de Novo Hamburgo e contou com 400 docentes. Para a palestrante Jane, assuntos como a literatura infantil usada nas escolas, a metodologia e a forma como os conteúdos são passados devem ser repensados. Para ela, os educadores precisam estar abertos às novas possibilidades que estão ligadas ao gênero e sexualidade das crianças. E para isso, toda atenção é pouca. Então, por exemplo, nas escolas não pode haver tema proibido. Todo e qualquer tema, qualquer dúvida da criança, do adolescente, deve ser debatido e deve ser aprofundado. E se o objetivo era atingir os professores e fazê-los pensar nos assuntos abordados, pode-se dizer que foi atingido. É algo muito importante, é um assunto que a gente precisa discutir, e muito ainda, porque quando a gente participa de um evento desses, a gente tem várias opiniões de várias pessoas que fizeram suas pesquisas, né? E a gente pode, então, pensar o mesmo assunto de vários ângulos, e como isso atinge o nosso trabalho, e como isso também pode ser modificado dentro das escolas. A Universidade Fevale vai realizar a sétima edição do Seminário Internacional de Quiropraxia. O evento acontece entre os dias 16 e 19 de novembro, no Campus 2 da instituição. O seminário é voltado para profissionais, professores, pesquisadores e acadêmicos da área. As inscrições podem ser feitas pelo site do seminário, ou pessoalmente, no atendimento Fevale dos Campos 1 e 2. A cultura no Vale dos Sinos vai estar em pauta na terceira amostra cultural Manifeste-se. A repórter Jéssica Ramos nos traz mais informações. É isso mesmo, e a amostra acontece de 24 a 27 deste mês aqui no Campus 2 e também no Campus 1 da Fevale. E quem nos traz mais informações é a Josiane e a Larissa, que são da comissão organizadora. Josi, como vai ser feita a programação, então? O evento é composto por palestras, atividades culturais, oficinas e exposição. A exposição começa dia 24, com um bate-papo com os artistas, lá no Campus 1, no Espaço Arte 1, que é vinculado à Pinacoteca, e as demais atividades vão ser no Campus 2, todas gratuitas. Larissa, quem pode participar? O evento é aberto à comunidade acadêmica e à comunidade externa, todo mundo pode participar. Basta se inscrever no site, que é www.fevale.br.manifeste-se. E quem precisa de declaração para horas complementares, a gente vai estar disponibilizando para todas as oficinas. É isso aí, então. Fica o convite. Eu sou Jéssica Ramos para a TV Fevale. A seguir, confira como foi a quarta edição do Fórum de Gestão e Inovação. Não saia daí, o Fevale no Ar volta já. Nos dias 20 e 21 de outubro, Porto Alegre foi sede da quarta edição do Fórum de Gestão e Inovação. Um dos palestrantes do evento foi um dos pró-reitores da Fevale, o professor Kleber Prodanovi. Confira como foi esse encontro. Dois dias cheios de atividades e com convidados experientes na área da inovação, marcaram o quarto ano do Fórum. O evento ocorreu no IPA, Centro Universitário Metodista de Porto Alegre. Um momento de trocar experiências e principalmente debater o que é inovação e como ela pode ser peça-chave para o sucesso de um empreendimento. Como iniciativas inovadoras devem estar presentes nas empresas, nas universidades, nos parques tecnológicos. E como tirar ideias inovadoras do papel e arriscar a praticá-las. Responder a estas e outras perguntas é o principal objetivo desta quarta edição do Fórum. É justamente o ambiente para troca de experiências, de relatos, para que as instituições fomentem a sociedade como agentes de transformação. O presidente do Comung, consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas e reitor da Unijuí, há anos está à frente do evento e também mediou diversas atividades desta edição. Ele, assim como a maioria dos convidados, destacou o papel das instituições no fomento da inovação. De nada adianta termos parques desenvolvidos com alto grau de inovação, termos universidades com os maiores conceitos nas avaliações externas, se elas estão num entorno com grandes dificuldades. A questão é discutir e trabalhar em cima dessas nossas características, que é fazer educação com foco, que é o desenvolvimento do nosso entorno. Um dos palestrantes foi o pró-reitor da Universidade Fevali, Kleber Prodanov, que trouxe como tema o desafio dos ambientes de inovação. Pensar fora da caixa, questionar, acreditar em uma ideia, pesquisá-la e, o mais difícil, tornar ela uma realidade. A inovação não é apenas um modismo, ela é uma atitude pessoal e institucional de criar novos produtos voltados às necessidades reais das pessoas. Como a inovação se torna uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal e institucional. Como a inovação pode contribuir para uma melhoria da sociedade. Então, ajudar as universidades a também pensarem isso. Não adianta deter o conhecimento se eu não transformo esse conhecimento em produtos, em coisas boas para a sociedade. É preciso valorizar isso, é preciso entregar isso à sociedade. A reitora da Universidade Fevali também participou do fórum. E na Jara foi para a Europa há pouco tempo para conhecer os parques tecnológicos e científicos de lá. Agora há pouco nós tivemos uma missão na Espanha, conhecendo os ambientes de inovação e empreendedorismo. Foi uma experiência muito importante para localizar, para que a gente consiga localizar em que estágio está a nossa configuração de parque tecnológico de relação universidade-sociedade e ciência. E parque tecnológico em empresas. Então, estamos muito felizes. Hoje nós temos, em termos globais, três estágios. Nós já estamos no segundo estágio. Nós já ultrapassamos da questão de termos um condomínio de empresas, com empresas concubadas. Já estamos numa relação entre os parques, as empresas e a universidade, que é esse esforço todo que vem sendo feito na nossa gestão, de trazer o parque para a universidade, de levar a universidade para o parque. O Fevale no Ar fica por aqui, mas você também pode nos acompanhar pelo YouTube e na página do Facebook da TV Fevale. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui na instituição. Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!